Música Caros alunos do curso de bacharelado em administração pública, sou o professor Arinho Schwantz, sou bacharelado em administração, mestre em contabilidade e finança e doutor em agronomia. Atuo como professor do departamento de administração da Unicentro há 21 anos. Neste período desempenhei diversas funções administrativas da Unicentro, o que possibilitou vivenciar na prática o papel da negociação e da arbitragem que atuam no dia a dia das nossas organizações, tanto em instituições públicas quanto nas instituições privadas. Hoje iniciaremos a disciplina Negociação e Arbitragem, a qual tem por objetivo proporcionar a vocês informações relevantes sobre o processo de negociação, mediação e arbitragem dentro do setor público. A negociação requer determinadas habilidades, supostamente natas por alguns, ou seja, como fazendo parte da natureza do ser humano, ou herdadas de outros. Entretanto, nós vamos aprender que o sucesso em uma negociação depende e pode ser assegurado por meio do aprendizado, do exercício e do aperfeiçoamento de um conjunto de técnicas que estão ao alcance de todos, também tão antigas quanto a negociação são a mediação e a prática da arbitragem. Ao termo dessa disciplina, entre outros assuntos, vocês terão estudado o conceito da negociação, os objetivos dela, como preparar e conduzir uma negociação a fim de ampliar as chances de sucesso, seja na sua vida pessoal, seja como preposto, ou seja, como representante ou procurador de uma organização. Se depois de todas as tentativas, uma negociação não chegar ao bom termo, é hora de entrar em cena um terceiro elemento, o mediador, que é dado o poder de decisão, será o árbitro, para definir afinal, qual das partes tem razão no seu pleito, ou se ambas devem, em partes, ceder em suas pretensões. Nas próximas três semanas, estaremos trabalhando os conteúdos da disciplina, onde teremos duas semanas com autoestudo e uma semana com atividade colaborativa. Para as semanas de autoestudo, vocês deverão acessar o resumo do conteúdo da disciplina, que se encontra nos materiais disponibilizados para vocês, e após a leitura de cada unidade, realizar a atividade proposta para a semana. Tenham todos uma ótima disciplina e um excelente aprendizado, que a mesma será útil para suas vidas e experiências profissionais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho